Vem! Bora, 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 bora! Tiro! Boa! Volta no trote! Um dois aí logo! Vai um coelho aí com o goleiro! Muda o lado, muda o lado! Boa! Quanta já? Quatro? Quatro? É cinco, vai! Bora, galera! Tira junto! Vai, vai com o goleiro aí, ó! Vai, vai, chama um! Tira junto!